Mais um vlog aqui no canal O vlog de hoje é O carro quebrou Como que a gente faz pra salvar o carro? Eu vou ter que empurrar o carro Ai, Jesus Isso aqui é um vlog da vida real Ele não vem aqui? Será que ele vai? Não, né mãe? Vou empurrar Você fica na direção Não, vou empurrando É mais fácil eu sair lá pra empurrar o carro, gente Até o McDonald's lá Gente, empurrei o carro Fala a verdade Nós arrumamos duas almas abençoadas Porque a gente parou na frente de um prédio Quebrou bem na frente de um estacionamento Ai, o rapaz ajudou Empurrar Nossa Morri, corri um parteirão Não deu pra filmar, né? Porque eu tava empurrando Olha a vó, a vó nunca vai sair comigo Porque toda vez que ela sai comigo É um desafio Pode ir Na frente da igreja entrou pra não ajudar a gente Mas aí, minha vó, a gente vai Ainda tá empurrando, quer com uma mão só Desativa o alarme Vai, vó Vó, sua vó Tá chegando no Mac Vai, as pessoas estão olhando pra nossa cara Que vergonha Todo mundo olha Ninguém vai me ajudar, né? Ai, meu cabelo Aí Chegou Não, obrigada Já que o carro quebrou E a gente parou pro próximo ao Mac O que a gente vai fazer? Vamos comer Comeu o lanchinho O Mac E esperar até a hora Agora o negócio é esperar meu pai chegar aqui E esperar Vamos correr Eu estava doente há dois dias atrás Com febre, gripe E hoje estou andando aqui Nas ruas de Santos Estou indo agora Aqui no shopping Pra Iamar Dar uma volta e fazer a hora, né? Até a hora do meu pai chegar aqui Porque vai demorar um pouco Era uma e meia Mais ou menos o horário que quebrou o carro Que eu comecei a empurrar E agora já vão dar Duas e alguma coisinha Meu pai vai chegar aqui Mais ou menos lá Três e meia Quatro horas Então eu vou ficar um pouquinho Andando aqui no shopping Dá um vento Minha soja que tinha esse casaco jeans Aqui no carro E aí coloquei ele E é isso Vou andar no shopping Com a minha avó e com a minha mãe Olhar as vitrines Que é isso que tem pra fazer hoje Comecei a chover Mas a vida é de boa, né? Gente, a gente não pode ficar encucada com essas coisas Às vezes é um livramento Às vezes Deus quebrou meu carro hoje Pra não quebrar no dia da viagem, né? Então, bora viver Agradecer E não vamos ficar encucado com isso não Porque é assim mesmo, né? O carro que foi feito Pra andar Quebrar É como um filho E a gente tem que cuidar, né? Aqui eu já vou levar ali na oficina Pra arrumar E se Deus quiser Logo, logo já tá pronto E eu vou viajar tudo direitinho Certo? Bora ir no shopping Dar uma volta Cheguei aqui no shopping Praia Mar E olha só o tamanho desse shopping Gente, é gigantesco E tem um monte de coisa bonita A minha avó aqui, ó Olha o tamanho Que bonitinho Que bonitinha, meu Deus Ai, que bonitinha O tamanho Olha o tamanho O dela Espero que vocês estejam gostando Eu acho que só por causa desse vídeo Eu mereço uma inscrição aí Uma curtida Um joinha Com comentário Me sigam no Instagram Pra me ajudar Olha Que dia Que dia turbulento Hoje, hein? Meu Deus Eu nem amo essa loja Amo demais Bonita, né? Bem Eu gosto de bozinha assim, ó Eu gosto de bozinha assim, ó Uma coitada assim, ó Uma cor rocinha assim, ó Não tem Gente, eu tô apaixonada nessa loja Gostei demais Enfim, meu resgate chegou Meu pai veio me buscar Voltando pra casa Vem me buscar Estamos Vou chegar em casa Deitar E dormir um pouquinho Cheguei Aqui na casa da minha avó E agora Já tá tudo certo Meu pai tá indo lá Buscar o carro E vai deixar na oficina Graças a Deus E se Deus quiser Rapidinho Vai ficar pronto E agora Eu vou tomar meu café Dar uma descansada, né? Que o dia O dia foi puxado Fiz uma maratona ali Empurrando o carro Gente, se inscreva no meu canal Pra me ajudar na divulgação Curte bastante o vídeo aqui Tá bom? Tô com essa cara meia Cansada Sem uma maquiagem Sem nada Mas o que importa É que eu tô gravando o vídeo Pra vocês Tá bom? Não fui resolver o negócio Do meu cabelo De fazer hidratação E tal Porque tá bem quebrado Devido ao desfile lá Aqueles rolinhos No meu cabelo Quebrou bastante O meu cabelo Mas O Ney vai resolver isso Pra mim E a gente já vai remarcar Um outro dia Pra mim lá Tá bom? E aí eu mostro pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!